Sra. Presidente, Srs. Deputados, a semana começa triste, o coração apertado, porque no último domingo perdemos uma pessoa extraordinária. E a Calcaia, que por tantos e tantos anos ele representou à frente da Câmara Municipal, inclusive como presidente da Casa, como líder de governo, sempre altivo, sempre presente, sempre simpático, sempre muito carinhoso, e uma família consternada por uma partida abrupta, um momento delicado, inclusive em que ele vinha se fazendo, se recuperando de um tratamento em hemodiálise. E João Campos, essa figura extraordinária, sempre de sorriso largo, uma pessoa maravilhosa, que me ensinou a andar pela Calcaia, me levando por todas as partes da Calcaia, do Geni Babu, Coité, o mercado central. Tudo isso nos dá a grandeza e a dimensão do que é a dignidade humana. É tratar bem as pessoas, é se aconselhar com a experiência vivida por esse grande líder, e ao mesmo tempo estar ali, presente, ao lado da sua honrosa família, que nesse momento de dor, saberá com certeza, com os ensinamentos acumulados, continuar na sua luta com sua filha Natécia, que hoje é a presidência da Câmara Municipal de Calcaia, e a esse grande município, a saudade eterna a esse grande líder. Vai em paz, João Campos, e que todos nós consigamos manter a sua alegria e a sua chama de esperança.